E aí pessoal, tudo bem? Aquela dica famosa, dica que vale ouro pra caramba. Estamos aqui com o CAD Civil, estou acessando da minha máquina de casa, a máquina do escritório, que tem um processamento melhor. Então aqui eu já gerei as curvas, né, utilizando o Metashape, depois o Quantum. E aí fiz as curvas aqui, claro que depois eu vou editar elas, mas o que eu quero mostrar pra vocês agora é como importar a imagem ECW. Mas aí tem aquela coisa, pô, foi gerada a imagem, foi gerado aqui, ó, TIF, extensões TIF. Podemos observar, e tu fica pensando, bah, mas eu não consigo importar isso dentro do CAD Civil, ou bah, estou com dificuldade. Bom, aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa imagem TIF e vai converter ela no GlobalMaper. Então vamos utilizar aqui, GlobalMaper, aí vai dar aquela famosa pensada. Aí tu vem aqui, ó, Open Data Files, né, ou seja, abrir os arquivos. E aí tu vai pegar, obviamente, a extensão com o TIF. E aí tem que olhar aqui em miniaturas, né, colocar em ícones pequenos, lista, pra tu conseguir ver a extensão. Tem que olhar a extensão. E tem que ver o T. Essa aqui, tu passa o mouse em cima e verifica a extensão, ó. TIF com T e F no final, não o TIF com dois Fs. Mas o TIF com dois Fs também vai dar o mesmo esquema. Então tu vai ver que vai criar uma camada aqui, ó. Uma segunda camada, como se fosse uma camada raster da imagem. Tu vai em File. Export. Aí procura pelo que tem raster, ó. Export Raster Image Format. ECW File. E aqui que vem o pulo do gato. Em General, tu deixa esses dois aqui, ó. World File, né, que é pra exportar com as informações da UTM que tu projetou. E aqui esse PRJ. Então aqui tu não mexe em nada. Deixa, ó, o X axis e o Y axis. Deixa também nos parâmetros que está. Aqui se não tiver essa mensagem, procure por esta. O Target, tu mantém no setup que está, né, ou seja, no parametrado como está. Nas outras caixas aqui não marca nada. E vai pra essa aba, ó. Export Bounds, que é tipo exportar os limites. Aqui que vem o... Vamos ver o pulo do gato. Ele tá aqui utilizando latitude e longitude com graus decimais. Tu vai colocar a Current Projection. Current Projection, que é UTM Matters, né. E aí, obviamente, tu já parametrou lá o fuso conforme o que tu quer. Tu vai dar o OK. Vai colocar aqui em ECW, né, extensão. Vai dar nome. Aí, no caso aqui, como eu já fiz anterior agora, ó. Segundo teste ECW. E depois eu vou mostrar isso sendo importado dentro do CAD Civil. Aí ele vai dar uma pensada aqui. Obviamente eu vou cortar essa parte do load aqui, porque não é necessário isso aqui ficar aparecendo. E ao final eu vou mostrar pra vocês a importação disto no CAD Civil. Aí, pessoal. Estamos nos aproximando do final da exportação. Vamos aguardar aí mais alguns segundos, quem sabe. E aí, com isso eu já mostro pra vocês como é a importação disto no CAD Civil. Beleza. Já vai instalar. Aí, esse aqui já pode até fechar sem salvar. A não ser que tu queira salvar, né, essa exportação. Isso aqui nem é o orto mosaico por inteiro, tá. Então, eu vou fechar aqui, porque não há necessidade de manter aberto. E aqui eu já tenho setado o trabalho. Só que aqui que vem o pulo do gato que ninguém mostra. Mas como eu vou importar, gente? É o seguinte. CAD Civil. Na parte, na aba do Home, aqui, ó. Tem esse Tool Space, essa ferramenta. Tem que clicar nela até que apareça um quadrante aqui, ó. O que vai acontecer? Tem o nome do trabalho, né, da obra. Tem essas abas aqui, ó. Então, tu vai na aba Settings, que é Configurações, ó. Se ela tiver selecionada em outra, mude pra essa. Clica em cima do nome da obra com o botão direito. Edit Drawing Settings. Tem que verificar se o fuso do teu trabalho tá correto. No caso aqui, eu já parametrei, ó. Cirgas. South America. Cirgas 22S, que é o fuso daqui da região onde eu realizei esse trabalho. Beleza. Se tu encontrou o fuso correto aqui, ó. Nessas abas, que começam por aqui. Depois tu vem pra essa. E no momento que tu decorou, ah, por exemplo, eu sempre trabalho, tu aí de outra região. Ah, eu trabalho no fuso 20. Quem é o pessoal ir mais ao norte. Ah, eu trabalho no fuso 21. Então, tu procura por este fuso aqui. No momento que tu encontrou, dá o comando Apply, né, que é Aplicar e OK. E aí, agora, né, tu fez isso. Beleza. Tuas curvas estão no local, os pontos, ou trabalho. Comando Map Insert. Import. E, aqui, ó, eu já fiz o teste antes. Só daí tem que ver o que tá com mais, ah, informações. Ó, o tamanho. O maior tamanho é o correto. 44 megabytes. 44 megabytes. Bom, é esse aqui porque não tem outro, né. E, importei. Pimba. Aplica e dá OK. Aí, agora, o último segredinho, a última manha aí. Pra quem é do ramo, vai ficar bem faceiro comigo. Clica em cima do orto mosaico. Vem aqui, de novo, na aba Home. Vem nesse quadrante aqui, ó, do Modify. Ou seja, tem os Palettes, Create. Vem chegando aqui, ó, quase ao centro da tela. Modify. Tem aqui essas opções, ó. Brine to the front. E tem a send to the back. Beleza. Jogou a imagem pra trás do que tu tem que trabalhar aí. E é isso, pessoal. Esse é o segredos que ninguém mostra. E qual é que é o meu objetivo com isso? Eu quero lançar o Infoproduto, onde eu ensino esses segredos aí pro pessoal. E, muito em breve, quero disponibilizar esse curso pra vocês na web. Então, ele já está montado. Já está aí em andamento. Já tem, acho que o quê? Umas 20 aulas ali. E aí, eu quero continuar progredindo com a confecção disto. E, obviamente, trazer pra vocês essa riqueza de detalhes. Coisa que os outros, né, quando vão fazer um vídeo, eles omitem essas informações. Porque é o seguinte, o CAD, ele é um baita software. O CAD civil, né? Ele é realmente um software de topografia. Ele é bem voltado ao setor. Porém, o pessoal não mostra as configurações, o setup. Eu estou dando pra vocês aqui uma pequena amostra do trabalho. De graça. Coisa que eu não tive. E aí, obviamente, vou deixar meu contato aí disponível a vocês. Quem quiser maiores informações, contate-me. É isso aí. Um abraço. Um abraço.